...era sobrenaturais. Esta é a cidade de Santa Rosa, 550 quilômetros de Porto Alegre. Nesta casa simples, os estranhos fenômenos começaram a acontecer, atraindo a atenção de todo mundo. Era tanta gente que os pais da menina se viram obrigados a colocar um aviso na entrada. Sem tocar nos objetos, a menina Leonice quebrava copos e arrastava cadeiras. Na cama, sem que ela mexesse no cobertor, acontecia isso. Outro fenômeno, o colchão se levanta sozinho. E as misteriosas batidas nas paredes. O padre divino Friedrich, especialista em parapsicologia, viu os fenômenos de perto e começou a ajudar a menina. Agora, feche os olhos, respire fundo. E pense de si para si. Nesta horinha, eu vou descansar bem. Eu vou ter uma tranquilidade perfeita. Leonice mora aqui nesta casa, a mesma de dois anos atrás. Só que hoje, sem o movimento de pessoas curiosas que vinham até aqui, ver de perto os fenômenos estranhos provocados por ela. Hoje, parece que tudo voltou ao normal nesta casa. Mas a família não gosta de falar sobre o que aconteceu. O padre, quando nós fomos para lá, disse para não falar mais, porque talvez, às vezes, acontecia que voltava de novo. E assim, nem falar mais, nem se preocupar, daí não volta nunca mais. O senhor tem medo que volte a acontecer o que acontecia com a sua filha? Medo bem, não tem, mas tudo está sujeito, talvez, a acontecer. Leonice está com 15 anos. Os pais são pequenos agricultores aqui em Santa Rosa. A menina parou de estudar quando os fenômenos começaram a acontecer e nunca mais voltou ao colégio. Na sala de aula, inexplicavelmente, surgiam rajadas de vento. E, pelo menos uma vez, um chapéu saiu voando pela janela. Com a repetição dos estranhos fenômenos, Leonice chegou a escrever um apelo. Aqui, ela pede uma ajuda a Deus. Diz que quer mudar de vida. E, no final, pede. Não deixe-me sozinha, pai. Leve-me, por favor. Leonice ajuda a mãe no trabalho de casa. E quase não passeia. O que você pensa daquilo que aconteceu com você? Ah, eu não sei. Eu penso em tanta coisa. Não consigo descobrir nada, né? O que você acha que era? Forçadamente. Leonice mostra os desenhos que fazia na época dos efeitos. Uma coisa estranha para ela. Como é que você fazia esses desenhos? Fazia de noite com o olho fechado e pegava a caneta e desenhava. Não consegue fazer de novo? Não. Você nunca mais foi ao colégio. Você não sente falta dos seus colegas, da professora? Sinto. Sinto saudades? Sinto. Não pensa em voltar? Talvez um dia. Há uma diferença de como você era, de como é hoje? Você é diferente ou continua sendo a mesma menina? É, eu sou a mesma, né? Só que os pensamentos são diferentes. O que você pensa hoje de diferente? Tudo, né? Naquela época só ficava pensando, ficava grilada com aquilo. Com a ajuda de parapsicólogos, ela diz que os fenômenos pararam de acontecer. O padre divino Frederic foi quem ajudou o Leonice. Ele conta como fez o tratamento. Eu fiz o mesmo tratamento fazendo-a entrar no inconsciente. Um relaxamento neuromuscular. E ali, quando ela esteve neste estado, eu dei as sugestões que ela agora estaria curada. Mas teria que seguir minha orientação. E minha orientação era no sentido de ela se sentir curada e colaborar com a minha sugestão. Este radialista presenciou alguns fenômenos e lembra o pavor que sentiu. Até as panelas mexiam, batiam. Então, quando começou a bater as panelas, a gente ficou com medo. Luiz também foi testemunha. E tinha um baú do lado da cama, que pesava mais ou menos o quê? Uns 20 quilos o baú. E eu e mais o meu colega estávamos sentados naquele baú. E o baú, de repente, ele resolveu flutuar. Ele ficou flutuando mais ou menos uns 5 minutos com nós em cima. É, assim, uma das passagens da minha vida mais interessantes que isso. Eu não vou esquecer nunca mais da minha vida. Telergia é uma força física dirigida pelo inconsciente de uma pessoa parapsicologicamente dotada. E tiptologia é um barulho, uma batida, ou várias batidas, podem ser contínuas ou intermitentes, de uma pessoa dotada também, que produz isto pelo inconsciente. Na escola onde a menina estudava e foi afastada a pedido dos pais dos outros alunos, a rotina também é normal. E é no reencontro com a professora, que ela não via desde aquela época, que a emoção e as lembranças mais fortes vêm à tona. Voava a boné, eu via muito barulho e muito estralo, né? Leonice ainda é uma pessoa especial, já que os fenômenos não deixaram de acontecer. E hoje tu consegue fazer alguma coisa ainda? Consigo. Consegue? Que tipo de coisa que tu consegue fazer? Sim, tipo apagar uma lâmpada, um ventilador. Nos mostraria? Não. Eu acho que é uma coisa assim que eu não tenho obrigação para mostrar para ninguém. Não quero provar que eu ainda faço isso e nem que um dia eu fiz. O que eu fiz está provado, né? Agora eu não gostaria de mexer com isso de novo. A história de Leonice Fitts teve início em 1988 em uma cidade gaúcha de Santa Rosa. Muitas pessoas ficaram aterrorizadas pelo caso do que estava acontecendo. Era uma garota de 13 anos chamada Leonice Fitts, que movimentava vários objetos com a força da mente. Ela conseguia estourar lâmpadas e fazer acontecer mais coisas sobrenaturais na sua casa. Ouvia esse ruído nas paredes, pratos decolavam na mesa de jantar, levitavam como os disco voadores. Depois se espachifavam contra a parede. Luzes piscavam na roça de milho, sem ser vagalumes. Espíritos apareciam para um bate-papo, comunicando-se cada vez mais com batidas ou toques, num código morto de arrepiar os cabelos, que depois diziam que não eram espíritos. Ela mesma conseguia fazer isso com o poder da sua mente. As cadeiras se arrastavam sozinhas, colchões se retorciam, logo se tornou muito conhecida na sua cidade e teve o apelido de Menina Pottergeist. A sua família dizia que ela desde pequena já possuía comportamento diferente das outras pessoas. Ela chorava e chegava a ficar arrochada, sempre que algum parente exibia para ela uma boneca. Durante o período escolar, ela usava sua mediunidade para fazer o boné dos meninos voarem, fazia pedras rolarem pelo caminho enquanto ela passava com seus colegas para ir à escola. Os mais próximos da família pareciam acostumados com as brincadeiras de Leonice. Segundo o relato de Emma, a mãe de Leonice, com apenas três semanas, ela conta a história de uma boneca que colocou do lado a filha que abriu os olhos e começou a chorar. Quando a mãe tirou, ela parou de chorar na hora. Na escola, ela se divertia com seus poderes. Ela produzia barulhos que assustavam até mesmo os professores. Ela começou a contar para nós de coisas estranhas que começaram a acontecer na casa dela, com ela. Batidas na parede e pedras rolando quando ela caminhava, e chinelos andando, vassouras voando. Era isso que ela falava. Ela sabia mais do que as outras. Ela enxergava tudo, contava para as outras, tudo o que estava acontecendo, o que vai acontecer. E as outras ficaram bobas com aquilo. Não sabiam o que era. Um certo dia eu estava escrevendo no quadro negro e eu ouvi um barulho muito forte, com a impressão que eu tive que tinha virado as classes todas de perpurrar. Os alunos também os que eu viram, porque eu virei imediatamente para trás e perguntei o que foi isso. Estava todo mundo sentado. Aí as crianças falaram, olha a professora, o boné do fulano, não sei quem era. Saiu voando por essa janelinha. E daí eu saí indo para fora, o guri queria o boné. Tivemos que tirar, não sei se com uma taquara ou com o que, foi parar em cima do teleado. No início o pessoal achava que era um espírito que se incorporou dela, alguma coisa assim. E aí passaram a chamar ela de fantasma da linha Boa Vista. Elas não chamavam ela mais por Leonice. Era aquela menina que ficou marcada por causa disso sempre. O único que conseguia controlar a Leonice era o pai dela, Arnildo Fitz, falecido em 2003, aos 57 anos. Apenas seus olhares conseguiam impedir que a menina explodir lâmpadas ou quebrar qualquer louça da família. Isso uma vez começou quando ela era pequena, com três semanas. Daí eu já notei que ela era diferente das outras crianças. Eu botei a boneca ao lado dela da cama e ela olhou e começou a chorar. Daí eu peguei e tirei a boneca, ela abriu os olhos e olhou e ficou quieta. E daí eu já pensei, mas é tão pequena assim, ela já está enxergando as coisas. Pessoal, agora vamos relatar alguns feitos que a Leonice Fitz fez com algumas testemunhas oculares. Ela conseguia ligar e desligar as luzes. Muitas vezes, ela fazia as lâmpadas explodirem. Ela conseguia fazer com as pedras rolassem enquanto ela caminhava. E também produzia ruídos inexplicáveis e batidas nas paredes da sua casa. Ela conseguia mover todo tipo de objeto pela casa, como balde cheio d'água, até uma cômoda de 20 quilos, ela conseguiu mexer. Lençóis e colchão se moveram sozinhos. Ela conseguia quebrar as louças da casa. E ela conseguia levitar também diversos objetos, como vassouras ou pesados paus de mais de 20 quilos. O que eu pensava? O que tu querias? O que eu pensava, vamos dizer, eu pensava que esse papel voava, ele voava. Então eu acho que era a força da minha mente, não tinha nada com o espírito. Logo, os jornais locais começaram a noticiar sua história, enchendo sua casa de pessoas curiosas para ver o que ela conseguia fazer, forçando a prefeitura de Santa Rosa a chamar um especialista para tentar acabar com o mistério e fazer a vida de sua família voltar ao normal. E foi chamado para desvendar esse mistério o padre parapsicólogo e divino Fiderix, que conversou com todos, principalmente com Leonice, e testemunhou diversos fenômenos. O problema é que ela acha graça quando isso acontece, sem levar em conta que se trata de um desequilíbrio físico e psíquico, disse o padre, que finalmente disse que os poderes de Leonice Fitts eram todos fenômenos conhecidos da parapsicologia como telergia e tipitologia, nada de espíritos do outro mundo tentando entrar em contato. Depois de sua grande exposição, Leonice Fitts, que aconteceu no ano de 1988, quando eu tinha apenas 13 anos, muitas pessoas começaram a ir à sua casa, chateando a sua família, querendo ver os fenômenos, tendo a família de chamar várias vezes a polícia para fechar a estrada que levava à sua casa. Na idade adulta, Leonice trabalhou como doméstica, não parando muito nos seus empregos, e se casou com Armindo Herzog, que revelou que ela começou a dar consultas espirituais depois do casamento, e que vinham até pessoas de outros países para se consultar com ela. Em uma entrevista em 2002, 14 anos após acontecimentos ganhar destaque na vida de Leonice, ela estava casada e não tinha filho algum, e contou para a repórter que o mais que gostava era de preservar seu anonimato. A repórter fez a seguinte pergunta para ela, e será que os poderes paranormais continuam ativos? Antes de responder, ela acende mais um cigarro, a média é um a cada 10 minutos, e aponta para a luz que ilumina o quarto. Se quiser, desligo aquela lâmpada. Eu desligo, mas tenho medo de fazer. E se não parar mais, quem que vai me ajudar? Os receios se justificariam depois que se tornou a garota puttergeist para a imprensa do país. Leonice deixou o pacato rincão de Boa Vista para trabalhar em Santa Rosa, mas não parava, emprego algum. Parecia uma feiticeira de avental a assustar as patruas. Numa ocasião, o ferro de passar roupa esquentou, embora estivesse desligado. Em outras, as bocas do fogão a gás se acenderam sem que fossem acionadas. Logo, Leonice descobriu que estava com câncer nos ossos. Já muito debilitada, em uma nova entrevista, ela conta que pagou alto pelos seus poderes. Consigo. Consegue que tipo de coisa que tu consegue fazer? Assim, tipo, apagar uma lâmpada, um ventilador. Nos mostraria? Não. Eu acho que é uma coisa assim que eu não tenho obrigação para mostrar para ninguém. Não quero provar que eu ainda faço isso, nem que um dia eu fiz. O que eu fiz está provado. Agora, eu não gostaria de mexer com isso de novo. Mas, infelizmente, ela perdeu a luta para o câncer em seus ossos e faleceu em 26 de junho de 2010. Com apenas 35 anos, ela descansou em paz. no câncer em casa. Então, então, vamos lá. Obrigado.